A Rede Feminina de Combate ao Câncer, aqui de Transagoas, está com nova diretoria, viu? A Mari Verdam esteve nesse final de semana lá, fez uma reportagem bem interessante e a gente acompanha agora. A cerimônia de posse da nova diretoria da Rede Feminina de Combate ao Câncer foi realizada na noite de sexta-feira e a equipe vai administrar a instituição no ano de 2024. Lourdes Palhares é a nova presidente que vai dar continuidade aos projetos sociais desenvolvidos pela Rede Feminina em Três Lagoas. Eu fui uma das quatro que iniciaram a reativação da rede. Nós éramos apenas quatro voluntárias e aí fomos convidando, tivemos uma adesão muito boa, nós chegamos a mais de 70 voluntárias, mas aí tem aquele problema, o marido é transferido, ela vai, acontece outras coisas, mas a rede sempre tem voluntária para lutar qualquer hora do dia ou da noite. Atualmente, a Rede Feminina atende uma média de 170 pacientes entre homens, mulheres e crianças de Três Lagoas e região. Desse total, 52 famílias são atendidas diariamente e mensalmente. Os demais são cadastrados para eventuais necessidades. Normalmente, depois que termina o tratamento com a bênção de Deus, eles trabalham com muito amor como voluntária na medida do limite deles. Isso é o nosso lucro, o nosso lucro é um lucro social. Quando a gente consegue receber o prontuário que o paciente já está dispensado das químios, ele ainda tem cinco anos para ser acompanhado, mas esse é o nosso lucro, é o resultado. Eles continuam porque eles amam a rede. A Rede Feminina de Combate ao Câncer, aqui de Três Lagoas, conta com o apoio de muitas pessoas. Nessa cerimônia de posse, a rede já ganhou a pintura da sede aqui da cidade. Mas, todas as pessoas que fazem parte do conselho dizem que o melhor a se doar é amor e carinho. Quem passa pela Rede Feminina para ser atendido ou para se tornar um voluntário, sabe a importância que o projeto faz na vida das pessoas. Até a pequena Alice, que tem apenas nove anos, fica feliz em poder participar da cerimônia. Eu estou muito feliz porque é um evento que ajuda a cuidar da saúde das pessoas. Quem acompanha o trabalho da Rede Feminina sabe que um dos projetos mais conhecidos para arrecadações é o Leilão do Amor. Por outro lado, a nova presidente destaca o grande projeto para 2024. O nosso maior recurso até então era o leilão. Diminuiu muito o gado aqui. Tanto que o ano passado nós não fizemos leilão, mas esse ano nós já vamos começar a segunda-feira a trabalhar e nós vamos ter leilão 5. Muita luta. Além desse leilão que a gente vai trabalhar muito, nós temos o jantar italiano que nós fizemos por experiência e pegou. Mas o grande projeto nosso, que a gente vai ampliar, capacitar mais gente, que nós temos poucos profissionais, é o da prevenção. Então, o outubro rosa, que é mama e colo. E o novembro azul, que é próstata. Porque o melhor remédio é a prevenção. Porque o câncer hoje, graças à medicina e descoberto, no início está com um percentual muito bom de cura. Ondina Fernandes de Almeida foi presidente da Rede Feminina de Três Lagoas no ano de 2023. Ela afirma que o sentimento é de gratidão. Neste momento, eu quero agradecer a oportunidade que me foi concedida pelos voluntários da rede, pela sociedade, pela família rede. Este ano foi um ano de grande aprendizado. Então, foi um ano em que se fortaleceu vínculos e que se abriram novas relações. Então, foi um momento de troca. Foi muita troca. E eu sempre disse que a rede, nós podemos defini-la como conexão. Então, é a rede que conecta a sociedade com pacientes, com voluntários, enfim, com todos aqueles que gostam e querem participar com a gente. Então, é só agradecer.